Você sabia que a Novo Tempo não tem um dono? É isso mesmo. Todos os nossos prédios, antenas e equipamentos para TV, estações de rádio e mesmo as nossas produções para a internet não são de uma pessoa em específico e muito menos de uma família em particular. Agora, nesse momento, você pode até estar se perguntando, mas como isso é possível? Como pode a Novo Tempo não ter donos? Bom, eu fui fazer essas perguntas ao diretor-geral da Rede Novo Tempo, pastor Antônio Tostes, e escuta só o que ele me disse. A Rede Novo Tempo de Comunicação é um centro de mídia que usa TV, a rádio, a internet, veículos de comunicação de massa para pregar o Evangelho. E isso nos possibilita alcançar pessoas que de outra forma não seriam cansadas. Nós vamos aos lugares mais distantes, entramos nos condomínios fechados, vamos naquelas comunidades fechadas, algumas regiões perigosas. Nós temos a possibilidade, através da tecnologia, alcançar essas pessoas. Mas muitos perguntam, quem que é o dono de tudo isso? Quem que está por detrás da Novo Tempo? A Novo Tempo não tem um dono, como outras TVs e como outras igrejas que têm lá o seu líder maior. A Novo Tempo não tem um dono. A Novo Tempo não tem um dono e nunca vai ter, porque nós já temos um líder maior que orienta e sustenta tudo o que nós fazemos e produzimos para você e sua família. Esse líder se chama Deus e Ele está disposto a tomar conta da sua vida, se você assim o desejar. Entregue seu coração a Ele e confie no Senhor de todo o teu coração. e não se apoie no seu próprio entendimento. Esse valioso conselho está em Provérbios, capítulo 3, versículo 5. Nós sabemos que nós temos um comandante maior, que é o nosso grande Deus. Ele é o nosso líder, Ele que nos capacita, Ele que nos inspira, Ele que está ao nosso lado, nos ajudando a realizar o nosso trabalho e levar assim a mensagem da breve volta de Jesus. Ao ser anjo da esperança, você multiplica as possibilidades da Novo Tempo de levar a esperança da breve volta de Jesus para mais pessoas. Pense no número de condomínios fechados, de comunidades isoladas e lugares distantes onde a mensagem de salvação em Cristo Jesus só pode chegar por meio da Novo Tempo. Se você, assim como a Novo Tempo, tem Deus como líder da sua vida, Então faça uma doação extra agora mesmo para o projeto Anjos da Esperança. Acesse o aplicativo do seu banco e digite no campo Pix o e-mail anjos.novotempo.com Você ainda não é anjo da esperança? Então eu peço que aceite o nosso convite e venha fazer parte da grande família de apoiadores da Novo Tempo. Por meio da sua doação financeira, vamos continuar compartilhando a esperança de que em breve Jesus Cristo vai voltar a este mundo para finalmente nos salvar. O número de telefone do projeto Anjos da Esperança é o 0-12-21-27-3030. Ligue! Estamos esperando a sua ligação, mas se preferir, encaminhe uma mensagem para o WhatsApp 12-981-76-6630. Iremos te responder o mais rápido possível. E lembre-se, sou anjo, sou o Novo Tempo.